Cinegrafista! Bora cinegrafista! Me avisa aí qualquer coisa que eu... Ah, da câmera aqui não dá pra enxergar muita coisa. Ah, mas olha pra ele, não olha pra... Ah, eu vou desviar a câmera daí. Ei, é foda de pilotar aqui. Tá longe das coisas aí? Por enquanto. Tu tem a câmera aí pra te orientar, teu? Não, mas não dá, foda. Ei, a mão quer uma tremelico, né? Hã? A mão tremelico. Ei, é massa. Tem que lugar aberto, não tem como. Não tô num canal bom aqui, ó. Tá dando as interferências. Tá gravando aí, teu? Me diz que a altura que tá aí do chão, que eu tá aí enxergar. Tá, tá, ela toda resolve. Ah, mediu a altura. Ah, tá altura um pouquinho mais alta que o orco. Tá. Tá falhando o sinal pra caralho. E a vida que eu não tinha perto da goleira lá. Se tiver muito pertinho. Aí tá longe ainda. Tá quase em cima. Que jeito, tá longe. Tá uns 5 metros a goleira. Não, não tá tanto. Ei, perdi. Cadê? Aqui. Ei, tá uma tremelico esse vídeo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tchau, tchau.